Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma dica muito bacana para vocês que é como fritar batata, fazer a famosa batata frita, ficar bem cozidinha por dentro, mas bem crocante por fora. Muita gente tem dificuldade. Tem gente que usa duas panelas com gordura, aí cozinha numa gordura quente, quando ela está cozida, retira e joga numa outra panela. Lógico que suja muita coisa, gasta muito óleo. Hoje em dia temos as airfryer. Muita gente está fazendo na airfryer, mas duvido que fique com o gostinho da famosa batata frita na gordura, no óleo. Eu estou usando óleo de girassol, estou deixando aqui dar aquela aquecida bacana. Aí o que eu recomendo para vocês? Sempre que comprarem batata, a melhor batata que tem é a batata asterix, que tem menos água. Eu estou usando batata lavada, aquela menos apropriada, mas é importante mostrar para vocês que qualquer batata fica crocante. Então, primeira coisa. Ah, mais uma dica. Quando comprarem batata, evitem deixar na geladeira. Comprem menos quantidade e deixem fora da geladeira. Isso também é muito importante. Bom, primeira coisa. Descasquei a batata, estou usando batata lavada, como já falei. Vou agora cortar os palitos. Então, cortei aqui a primeira batata, a segunda batata. Aí o que eu vou fazer agora? Claro, se vocês não tiverem um cortador desse aqui, podem usar a faca normal. Dá uma espalhadinha aqui num pano culinário, tá? E coloquem um outro pano culinário por cima. Vamos deixar dar aquela secadinha? Aperta assim um pouquinho e deixem dar uma secadinha nela. Agora que eu tirei o excesso do líquido dela, a gente vai usar o famoso amido de milho. Não precisa colocar muito, gente. Não é para empanar, não. Esse amido de milho, a função dele vai ser só puxar mais água ainda da batata. Ela precisa estar bem sequinha para que fique crocante, tá? Então, se você colocar muito, o que vai acontecer? Você vai acabar empanando a batata. E não é isso que a gente quer não, tá? Você vê que ela suga bem o líquido. Quanto mais sequinha, mais crocante ela vai ficar. Agora eu vou esperar o meu óleo aqui. Vejam como fica sequinha, tá vendo? Aí retira toda a umidade da batata. Agora a gente vai deixar o óleo ferver. Basta ferver, não. Aquecer bem. Vou fazer o teste do palito de fósforo. Mostrar o ponto para vocês. E vocês vão ver como que se frita. Bom, gente. O ponto é quando o palitinho joga no óleo e frita, tá vendo? O palitinho começou a fritar. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês, tá bom? Então, esse é o ponto de fritura. Então, o que eu vou fazer? Para não pular o óleo quente na minha mão, eu vou colocar aqui, ó. Na escumadeira. E vou colocar as batatas no óleo. E vamos deixar fritar. Ah, noca. Eu tenho uma fritadeira elétrica que é maravilhosa. Ótimo. Fritadeira elétrica é muito bacana para fazer batata frita. Mas não esqueçam. Colocar sempre o amido e enxugar a batata. E de preferência a batata que não tenha sido, tenha ido para a geladeira, tá? Vamos deixar fritar. Pode mexer se quiser, ó. Ó que beleza que está ficando, gente. Já estou sentindo a crocância delas só em tocar, ó. Ó, gente. Estou com essas duas ferinhas aqui, ó. Ó. Aí elas ficam latindo o tempo todo, ó. Ó. Que fera. Rottweiler, ó. Aí eu não consigo gravar porque elas ficam latindo aí. Que fera. Pega meu chinelo, toma. Pega aí. Pega. Isso. Bom, pessoal. Forrei aqui a refratária que vai ser servida com papel toalha, tá? Para escorrer o óleo. Eu usei óleo de girassol, mas vocês vão usar o óleo que vocês tiverem aí na casa de vocês. E o ponto de retirada pode ser mais clarinha, mais douradinha. Aí vai do gosto do cliente, ok? Ó. Dá aquela boa escorridinha aqui, ó. Tá? Com a espumadeira. Espalha aqui no papel toalha. Vou mostrar para vocês a crocância, tá, pessoal? E está aqui a nossa batatinha frita crocante. Vou mostrar para vocês já, já. Está muito quente. Vamos ver se dá para pegar. Bom, gente. Hora de provar a nossa batatinha frita. Crocante e cozidinha por dentro. Crocante por fora. Hummm. Está ouvindo o balaninho? Hummm. 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 Legenda por Sônia Ruberti